Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 17 de setembro de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Aquário, hoje você está em um momento crucial. Há uma energia de avanço e determinação ao seu redor e é fundamental que você não pare agora. Você tem trilhado um caminho cheio de desafios, mas está mais perto do que nunca de alcançar o que tanto desejou. Este é o momento de agir e dar aquele empurrão final que o levará à vitória. A vida apresentou muitos obstáculos, mas essas foram lições necessárias para o seu crescimento. O número 8 surge como símbolo de poder, de altos e baixos que você já superou, e agora é o momento da sua ascensão. Não tema, pois o que te espera no final deste caminho é grande e merecido. Alinhe sua intuição com suas ações, pois seu coração já sabe que você está no caminho certo. Hoje, o universo pede para você não se segurar. Se você se encontrar em uma encruzilhada, siga em frente sem olhar para trás, pois o que te espera é uma porta aberta para novas oportunidades. No amor, para quem está em um relacionamento, é importante ter paciência. Seu parceiro pode estar passando por um momento difícil, e embora nem sempre demonstre, ele ou ela te ama profundamente. Este é um momento em que ele ou ela precisa resolver questões pessoais antes de poder se entregar completamente a você. O cavaleiro de espadas em sua leitura nos lembra que essa pessoa lutará por você quando tiver superado os bloqueios que aprendem. Se você sentir que a distância emocional é forte, respire fundo e espere um pouco mais. O amor verdadeiro que vocês compartilham tem o poder de superar qualquer dificuldade. Se você é solteiro, o tarô sugere que você explore novas maneiras de conhecer pessoas, mesmo que seja fora da sua zona de conforto. Você pode encontrar alguém especial, talvez um signo de peixes, que se encaixe perfeitamente em você. Não se feche para oportunidades inesperadas que podem surgir por meios não tradicionais. No reino financeiro, o tarô aconselha você a lutar pelo que lhe pertence. Se você estiver negociando um contrato ou venda importante, não aceite menos do que merece. Mantenha-se firme, porque ceder pode fazer você perder muito dinheiro a longo prazo. A carta da imperatriz lembra que você tem o poder de criar a abundância que deseja, tanto material quanto emocionalmente. Aquário, hoje é um dia para tomar decisões com confiança. Você está em um ciclo de transformação e tudo o que você enfrenta tem o potencial de se tornar uma bênção. Não subestime o poder da sua resiliência. Você continua a seguir em frente com força e este dia o encoraja a ser o criador do seu próprio destino. Leitura de tarô de hoje para seu signo. A roda da fortuna. Esta carta indica que mudanças em sua vida são inevitáveis. Hoje você sentirá uma mudança radical, especialmente em suas finanças. Embora você possa enfrentar obstáculos, a roda da fortuna lhe assegura que os desafios só o fortalecerão. Um período de prosperidade o aguarda, mas lembre-se de permanecer calmo diante das dificuldades. O leão, força. representa sua capacidade de superar obstáculos com determinação. Esta carta o encoraja a confiar em sua força interior. Você está em um estágio em que pode transformar situações que antes pareciam inabaláveis. Além disso, alguém próximo a você estará ouvindo mais atentamente suas palavras, buscando uma conexão mais profunda com você. O julgamento. Esta carta fala sobre uma reconciliação iminente ou a resolução de um problema que o preocupa. Talvez uma discussão passada ou um mal-entendido com alguém próximo seja resolvido hoje, pois essa pessoa tem refletido sobre o que aconteceu entre vocês. Também pode simbolizar um encerramento positivo para alguma preocupação familiar ou de saúde. The chariot indica movimento e progresso. Hoje você sentirá que as coisas estão finalmente se movendo na direção certa. Seja na sua vida amorosa ou profissional, os bloqueios que você estava enfrentando começam a se dissipar. É um bom momento para seguir em frente com confiança, sabendo que os desafios passados o prepararam para esse sucesso. Morte, transformação. Esta carta simboliza o fechamento de um ciclo e o início de um novo. Hoje, Aquário, você vivenciará uma grande transformação em vários aspectos da sua vida. As lições do passado estão preparando você para um futuro mais brilhante. Esta carta também traz consigo a eliminação de velhas energias, dando lugar a uma nova etapa, mais leve e cheia de oportunidades. Hoje, Aquário, é um dia de transformação. As cartas falam sobre um antes e um depois em sua vida, tanto material quanto emocionalmente. Embora alguns obstáculos possam surgir, você está cheio da força necessária para superá-los. Notícias importantes estão confirmadas para você que podem estar relacionadas ao trabalho ou a um relacionamento amoroso. Não se preocupe com desentendimentos ou discussões, pois a energia do dia o impulsionará a resolver esses problemas e caminhar para um futuro mais promissor. Abrace as mudanças e confie que o melhor ainda está por vir. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Aquário, o aspecto financeiro está sob escrutínio especial. Há sinais de que uma oportunidade está se apresentando, mas você deve ser cauteloso na maneira como lida com suas finanças. A energia do número 8, que simboliza tanto o infinito quanto os altos e baixos da vida, sugere que é um momento em que você pode experimentar crescimento financeiro, desde que não aceite menos do que merece. Não se contente com o mínimo ou se permita ser manipulado em negociações importantes. Se você está lidando com uma venda de propriedade ou a resolução de uma herança, o conselho do tarot é claro. Lute pelo que é justo para você. As cartas o encorajam a não ceder a pressões externas, porque o que está em jogo é maior do que parece. Embora você possa ficar tentado a aceitar uma oferta que pareça rápida ou conveniente, pense bem antes de fazê-lo. Esta semana, o destino lhe apresenta a possibilidade de perder algo valioso se você não analisar cuidadosamente cada detalhe. Por outro lado, as cartas indicam que o sucesso está do seu lado, desde que você seja firme em suas decisões. Não duvide de sua capacidade de lidar com situações financeiras difíceis. Você é uma pessoa com intuição clara e quando confia em sua sabedoria interior, os resultados são sempre favoráveis. É hora de seguir em frente com determinação, porque qualquer passo em falso pode custar mais do que você imagina. Finalmente, a sorte sorri para você, mas de uma forma que exige ação. Não é o dia para ficar sentado esperando que as coisas aconteçam por si mesmas. Atrai a boa sorte por meio de movimentos calculados e você verá como as portas se abrem diante de você. Não se esqueça de confiar em seu próprio instinto, pois ele é seu melhor guia neste momento crucial. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de setembro são 7, 16, 39, 44, 48, 52. Amor diário. No amor, aquário, as cartas convidam você a ter paciência. Se você está em um relacionamento, seu parceiro pode estar passando por um momento difícil que o impede de demonstrar tudo o que sente por você. Embora você possa perceber frieza ou distanciamento, a realidade é que essa pessoa está lidando com obstáculos fora do relacionamento. O tarot mostra que existe amor verdadeiro, mas as circunstâncias atuais o estão segurando. Se você puder dar a ele o espaço que ele precisa para resolver seus problemas, ele logo o procurará com mais intensidade e clareza. Para os aquarianos solteiros, o universo tem uma surpresa reservada. Mesmo que você sinta que as mídias sociais ou aplicativos para conhecer pessoas não são sua praia, pode haver uma oportunidade inesperada por meio desses meios. A carta da imperatriz sugere que há uma pessoa, possivelmente um pisciano, que pode ser um ótimo parceiro para você. Não feche a porta para novas experiências, porque você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém que se encaixa perfeitamente em sua vida amorosa. Se você se distanciou de alguém recentemente ou decidiu fechar um ciclo, as cartas revelam que essa pessoa não está pronta para deixar ir. Apesar da distância, ela ainda pensa em você e pode retornar em breve. No entanto, a decisão de seguir em frente ou esperar é sua. Não se pressione. O importante é que você priorize seu bem-estar emocional e tome decisões com base no que realmente te faz feliz. Em suma, o amor para aquário neste dia gira em torno de paciência e abertura para novas possibilidades. Esteja você em um relacionamento ou esperando o amor bater à sua porta, as estrelas pedem que você confie no processo. As recompensas serão grandes se você permitir que as energias do universo fluam em seu próprio ritmo. No trabalho. No ambiente de trabalho, hoje é um dia fundamental para você se manter firme e seguir em frente sem olhar para trás. As cartas indicam que você está muito perto de alcançar um grande sucesso profissional, mas que um empurrão final é necessário. O tarô indica que você trabalhou duro, enfrentando obstáculos que o colocaram à prova e agora é a hora de colher os frutos do seu esforço. Não se segure por medo ou insegurança. Confie que você está no caminho certo. Se você sente que seu trabalho não está sendo valorizado, as cartas convidam você a se defender. Fale claramente e explique sua perspectiva, porque os outros podem não estar vendo o esforço que você coloca no que faz. Não tenha medo de exigir o que você merece, seja na forma de reconhecimento, aumento de salário ou promoção. O universo está do seu lado nessa luta, mas você deve ser aquele que dá o primeiro passo. Caso esteja procurando emprego ou esperando uma mudança na carreira, as cartas sugerem que não se desespere. Mesmo que sinta que as oportunidades não estão chegando, algo grandioso está a caminho. O tarô vê que as portas que você precisa se abrirão em breve, mas você precisa manter a fé em si mesmo. As coisas podem demorar um pouco mais do que o esperado, mas quando acontecerem, serão muito maiores do que você imaginou. Este dia é um convite para seguir em frente com confiança e convicção no trabalho. O sucesso está próximo e as cartas pedem para você não duvidar dele. A imperatriz em sua leitura reforça a ideia de que você tem a capacidade criativa e a força necessárias para superar qualquer desafio e brilhar no campo profissional. Saúde. Sua saúde, aquário, está fortemente conectada à sua energia mental e emocional hoje. As cartas revelam que você pode estar se sentindo um pouco cansado ou exausto devido ao estresse que se acumulou nos últimos dias. O tarô convida você a fazer uma pausa necessária para recarregar suas energias. Embora seja importante seguir em frente com seus projetos, também é importante cuidar de si mesmo no processo. A carta da imperatriz indica que agora é um bom momento para focar no seu bem-estar físico. Você pode ter adiado atividades como exercícios ou alimentação saudável, mas este é o dia perfeito para repriorizar seu corpo. Conecte-se com a natureza. Faça uma caminhada ou faça alguma atividade que o ajude a liberar atenção. Sua saúde mental também se beneficiará se você reservar um tempo para meditar ou praticar técnicas de relaxamento. Se você tem lidado com uma doença física, as cartas sugerem que você logo experimentará uma melhora. No entanto, é importante que você continue a cuidar de si mesmo e não ignore os sinais que seu corpo está lhe enviando. Mantenha uma atitude positiva e aberta em relação à cura, pois sua energia emocional desempenha um papel crucial em seu bem-estar geral. Em termos gerais, este é um dia em que sua saúde se beneficiará da paz interior e do autocuidado. Conforme você continua a avançar com seus projetos pessoais e profissionais, lembre-se de que seu bem-estar é a base para todo o resto. Não o negligencie. Família e amigos O tarô de hoje encoraja você a prestar atenção ao seu ambiente familiar. Você pode notar que há algumas tensões ou questões pendentes que precisam ser resolvidas. Não se preocupe, porque as cartas mostram que você tem a capacidade de lidar com qualquer situação com sabedoria e equilíbrio. Você é o centro da sua família de muitas maneiras e sua liderança será a chave para trazer harmonia ao seu lar. Alguns membros da família podem estar passando por dificuldades pessoais que afetam a dinâmica familiar. O tarô convida você a ser paciente e oferecer apoio emocional. Mesmo que você não consiga resolver todos os problemas, sua presença e compreensão serão um grande alívio para aqueles ao seu redor. Às vezes, apenas ouvir e estar presente é o suficiente para acalmar as águas. Se você se afastou de um ente querido, este é um bom momento para construir uma ponte. As cartas mostram que, embora tenha havido mal entendidos, há espaço para reconciliação. Tome a iniciativa se sentir que é o momento certo. O universo apoia você nessas tentativas de reconstruir laços. Por fim, não se esqueça de cuidar de si mesmo em meio às suas responsabilidades familiares. Às vezes, em seu desejo de ajudar os outros, você pode se esquecer de suas próprias necessidades. Lembre-se de que, para apoiar aqueles que você ama, você deve primeiro estar em equilíbrio consigo mesmo. Compatibilidade Hoje, aquário, você tem uma forte conexão com signos de terra, especialmente touro, virgem e capricórnio. Esses signos lhe trazem estabilidade e ajudam a manter os pés no chão, algo que pode ser especialmente útil em momentos de decisões importantes. Touro pode lhe ensinar paciência, enquanto virgem o ajudará a ser mais meticuloso nos detalhes. Capricórnio, por outro lado, lhe oferecerá uma visão de longo prazo e o encorajará a lutar por seus objetivos. Você também pode sentir uma boa conexão com peixes, um signo que, embora seja de água, compartilha com você uma intuição profunda e uma maneira única de ver a vida. A energia de peixes hoje o encoraja a sonhar alto e confiar no que seu coração lhe diz. Por outro lado, você pode encontrar certos desafios ao interagir com signos de fogo, como Ares e Leão. Esses signos podem parecer um pouco impetuosos ou exigentes para você. Mas se você conseguir encontrar o equilíbrio, a energia deles também pode te empurrar a agir com mais determinação. Por fim, signos de ar como Gêmeos e Libra estarão em sintonia com você. Assim como você, esses signos valorizam a comunicação e a liberdade, o que pode levar a conversas estimulantes e uma troca de ideias muito produtiva. Sua cor da sorte hoje? Preto e branco são seus aliados hoje. Aquário Essas cores representam o equilíbrio do yin e yang em sua vida, simbolizando a harmonia entre o espiritual e o material. Combine ambos em suas roupas ou arredores para atrair essa energia equilibrada e mantê-lo centrado. A frase do dia É o primeiro passo no te leva aonde que eres, mas te saca de onde estás. Ei, aquário, avança sem olhar para trás. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia.